Corre não para, então se prepara Tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento e cacto pra que não tome vale O freestyle virou free fire A panelada é pelas costas De descer um dinho esbo... Salve, salve minha quebrada! Hã? Me diz aí! Hã? É, você não tava ouvindo nada também não, por quê? Porque hoje nós vamos falar das rimas A bi... Rimas absurdas Você pode aqui colar com a gente e já descer aquele like Comenta aí com a gente o que você tá achando Se você tem alguma ideia Porque nós vamos se esforçar pra trazer conteúdo novo pra vocês Você já dá aquele like antes do vídeo começar Que é pra dar aquela forsona, tá ligado? E vamos que vamos, bora de vídeo poucas Agora eu percebi que é, só vai ficar encher Ele quer falar que vai dar S5, só rima caralho É pro 2, vem com você Vai saber o que eu tô fazendo Não sabe nada pro velho A sessão diz o 2, 0 Pode crer, combater Contra o C, contra o Z Mas cê sabe que aqui nessa batalha Então todos, contra o C Aí é É, 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 é É, 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 é Como é que é que eu quero bater agora? Mano, sabe que eu fico com glória Um, cara, o céu é que eu tô vendo Que é uma batalha, é ver de Vitória Vai, 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 só na tua boca, você não sabe nada que tô fazendo Quando eu falava, eu não estava maluco, a tua bora não vai aparecer no partido da foda E é o vento de vitória, mas tá suave, não tem esperança Só que você que ganhou e guarulho, me cortinha a ventificança E é o vento de nada, tem o bem, sinceramente, eu vou falar É igual os biques no Brasil, parceiro, sua rima tá no mar Cê é vinho, cê é gelo, essa aqui é a visão Vem que eu te esqueço porque eu vi lá do mar Vai me deixar esquentadinho, mas se derrever pressa Mas me refeita que depois da batalha nós conversa Mas tá suave, eu chego aqui na mira Eu prefiro a gelada, meu parceiro, você é do Pique Vampira? Pique Vampira, Pique Project, mas tá ligado que agora cê tá ligado em Arrimeleza Só que se é homem pra caralho, não é conversar no WhatsApp Se se é homem, vem aqui e me beija Vem aqui e me beija, vem aqui e me beija Não, isso tá acontecendo Não, isso tá acontecendo Isso tá acontecendo É ação, é ação 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 Você é doido meu mano Tamo junto aqui de boi sem medo Logo depois do ninja o salve que eu vou mandar é pro Pedro Mano, você tá ficando doido A gente tá aqui filhão, sem medo com alegria Pode vir pra cima o ninja, o Pedro Que o último salve vai direto pra galera de Itajimirim Na Bahia Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um Do Rimas Elaboradas Até a próxima, é nóis